Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jaz, Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, arte novo ouro, da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz, A luz de um grande prazer, é irremediável nenhum, quando o grito do prazer, açoitar o ar, Réveillon, o lua, estrela, do mar, o sol e o tom, quizá, um dia, a fúria desse trom, vira, lapida, sonho, até gerar o som, como querer, caetanear, que é limão, Rua, estrela, do mar, o sol e o tom, quizá, um dia, a fúria desse trom, vira, lapida, sonho, até gerar o som, como querer, caetanear, que é de bom, É, 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 que é de bom, que é de bom.